Música Era uma brincadeira, e eu gravei minha voz assim pro Luiz, né? Aí o Luiz, nossa, adorou, né? Falou, putz, adorei e tal. Aí ele fez essa letra, do Tempo Escondido. Ele botou fé, né? Primeiro os parceiros, né? Porque eu não me considerava compositora de jeito nenhum, né? Aquilo pra mim, eu tava numa fase muito livre, assim, com a música, porque eu não tinha compromisso profissional. Eu meio que tinha que desencarnar, falar, eu quero ser feliz. Eu sou músico, né? Eu sabia que eu era músico. Não tem, não tem, não existe mercado pro que eu tô fazendo, mas eu vou fazer. Paciência, né? Já levanto com tudo que eu tenho direito e me mando em busca do tempo perdido. Evidente que eu tento de tudo que ajeito, mas não acho, meu tempo está sempre escondido. Já procurei no passado, já procurei no futuro, já procurei no presente, já tempo perdido. Já procurei com cuidado, já procurei no escuro, já procurei simplesmente até dentro de pedidos. Procurei meu amigo, que é cara legal, que tem tempo de sobra, período integral. Ele acha que o tempo, de modo geral, é uma perda de tempo, um atraso total. Oi, que sacada genial, oi que sacada genial. Ele tem mesmo esse dom de dizer o essencial. É ponto fundamental, é ponto fundamental. Ele tocou nesse ponto, mudou meu astral. Claro que depois, pensando bem, vi que também não era assim tão genial. Porque não, o tempo todo, o tempo tem, eu tenho poder, o tempo dor, eu tenho poesia. O tempo gera todo dia, um contratempo geral. Mergulhei outra vez nessa busca insana, mas primeiro passei um bom fim de semana. Levantei quase tudo que eu tinha de grana, na segunda pulei feito louca da cama. Não quis contemporizar, saí correndo buscar, queria o tempo perdido de volta por lá. Não era assim tão vulgar, nem nada de espetacular, era meu tempo de volta ao devido lugar. Procurei outro amigo, que é mais espontâneo, foi colega de escola, é meu contemporâneo. Ele acha que o tempo absurdo o tamanho, e me botou pra fora e mandou tomar banho. Isso é politicamente, isso é politicamente, isso é politicamente, correto e estranho. É tão patético ter, é tão patético ter, é tão patético ter um colega tacanho. Claro que depois, pensando bem, vi que também não era assim tão poeirio. Porque afinal, o tempo todo, o tempo vem, não tem porquê, não tem porão, não tem por onde. O tempo duro quanto pode, é temporário demais. No entanto, eu levanto uma hora mais cedo, e me mando em busca do tempo perdido. Evidente que eu tento de tudo que é jeito, mas não acho, meu tempo está sempre escondido. Já levanto com tudo que eu tenho direito, e me mando em busca do tempo perdido. Evidente que eu tento de tudo que é jeito, mas não acho, meu tempo está sempre escondido. Já procurei no passado, já procurei no futuro, já procurei no presente, já tempo perdido. Já procurei com cuidado, já procurei no escuro, já procurei simplesmente atendendo a pedidos. Procurei meu amigo, que é cara legal, que tem tempo de sobra, período integral. Ele acha que o tempo, de modo geral, é uma perda de tempo, um atraso total. É que sacada genial, é que sacada genial, ele tem mesmo esse dom de dizer o essencial. É ponto fundamental, ponto fundamental. Ele tocou nesse ponto, mudou meu astral. Claro que depois, pensando bem, vi que também não era assim tão genial. Porque afinal, o tempo todo, o tempo tem, eu tenho poder, eu tenho poder, eu tenho poder. O tempo todo, 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 o tempo todo. Mergulhei outra vez nessa busca insana, mas primeiro passei um bom fim de semana. Levantei quase tudo que eu tinha de grana, na segunda pulei, feito louca da cama. Não quis contemporizar, saí correndo buscar, queria o tempo perdido, de volta pular. Não era assim tão vulgar, nem nada de espetacular, era meu tempo de volta ao devido lugar. Procurei outro amigo que é mais espontâneo, que é colega de escola, meu contemporâneo. Ele acha que o tempo absurdo o tamanho, e me botou pra fora e mandou tomar banho. Isso é politicamente, isso é politicamente, isso é politicamente incorreto e estranho. É tão patético ter, é tão patético ter, é tão patético ter um colega tacanho. Claro que depois, pensando bem, vi que também não era assim tão poeirinho. Porque afinal, o tempo todo, o tempo vem, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê. O tempo duro quanto eu fogue, é temporário demais. No entanto, eu levanto uma hora mais cedo, e me mando em busca do tempo perdido. Evidente que eu tento de tudo que é jeito, mas não acho meu tempo estar sempre escondido. Legenda por Sônia Ruberti